Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 5, A Verdade Absoluta, autor Pedro Dong Título da semana 2, O Aperfeiçoamento dos Santos para a Obra do Ministério Domingo, ler com oração Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros A Edificação do Corpo de Cristo Além de apóstolos e profetas, o Senhor também confiou a seu corpo os evangelistas, pastores e mestres Evangelistas são missionários itinerantes, nossos co-portores Na Colômbia e no Brasil, eles têm praticado Mission Trip, viagens missionárias Fazendo pequenas viagens e pregando o evangelho de cidade em cidade Afim de levantar igrejas onde não há e fortalecer as já existentes Essa é a função do CEAP, formar missionários evangelistas E os pastores e mestres? No texto grego, entre pastores e mestres, não há artigo Efésios 4,11 Isso evidencia que pastores e mestres têm a mesma categoria, não são distintos Em outras palavras, ninguém consegue pastorear pessoas se não souber ensinar a palavra de Deus E isso é corroborado pela seguinte passagem da primeira epístola de Pedro Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo E ainda com a participante da glória que há de ser revelada Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados Antes tornando-vos modelos do rebanho, capítulo 5, versículos do 1 ao 3 Deus levantou pessoas para pastorear a igreja Esses são principalmente os irmãos que estão à frente cuidando da igreja Os líderes das igrejas, os irmãos responsáveis, têm essa grande responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus Mas não por constrangimento ou por obrigação, e sim espontaneamente, de boa vontade, como Deus quer Tampouco por sorte da ganância, para ganhar algum benefício ou vantagem financeira e pessoal Não se pastoreia o rebanho de Deus com más intenções, mas com boa vontade Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho Versículo 3 Ninguém é senhor na igreja Ninguém tem o direito de controlar a vida do outro Os irmãos já têm seu senhor Jesus Cristo é o senhor Se quisermos que o rebanho siga o caminho correto, sejamos modelos Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória Versículo 4 O senhor deixou bem evidente o propósito de dar à sua igreja homens como dons Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Efésios capítulo 4, versículo 12, versão King James atualizada Os líderes que o senhor deu à igreja como dons Estão aí não para se assenhorear dela como proprietários Mas para aperfeiçoar os irmãos Quando um membro do corpo exercita intensamente seus dons Eles se tornam ministérios Os ministérios de todos os membros são para a única obra do ministério A edificação do corpo de Cristo O ministério que alguém recebe do senhor Não visa promover seu nome ou fama Mas fazer a obra da edificação do corpo de Cristo Depois de muitos séculos O senhor está eliminando o clericalismo na igreja Antes havia clérigos e leigos Mas hoje todos na igreja são membros que funcionam E assim ocorre a edificação do corpo de Cristo Por muito tempo o clericalismo prejudicou a igreja Matou a função dos membros do corpo de Cristo Mas hoje o senhor está restaurando a função dos membros de seu corpo Quando esses membros funcionam Eles edificam a igreja Culminando no ministério Conforme lemos em 2 Coríntios 4, 1 Pelo que tendo este ministério Segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos Temos um único ministério A edificação do corpo de Cristo Esse ministério não é formado por homens capazes Mas por homens que dependem de Deus e confiam em seu poder Nenhum de nós é suficiente para realizar a obra de Deus Nosso ministério é o da nova aliança e do Espírito Não da letra Deus precisa de canais para levar vida E como ministros da nova aliança e do Espírito Levamos graça às pessoas Sejamos fiéis a essa palavra Pois Deus precisa edificar sua igreja E nos tem mostrado o caminho Sejamos os canais da graça A qual nos beneficiará Fazendo-nos crescer e ser edificados com outras pessoas A graça vai alcançar outras pessoas Bons materiais para a edificação da igreja Que serão vencedoras conosco Jesus é o Senhor Amém Pergunta de hoje Qual é a obra do ministério?